No primeiro caso confirmado do coronavírus aqui no Estado, até agora já se passaram praticamente 10 longos meses, a nossa vida mudou drasticamente nesse período, nós já ultrapassamos 5 mil mortes aqui no Espírito Santo pela Covid-19. Um ano atípico, por isso, estou aqui agora com o secretário de Estado de Saúde, Inésio Fernandes, para fazer um balanço do enfrentamento contra a pandemia aqui no Espírito Santo. Obrigado pela entrevista, secretário. Muito obrigado. Nós vivemos um ano extremamente difícil, um ano que o mundo de fato reconheceu uma pandemia, um verdadeiro desastre epidemiológico em todas as suas dimensões. Nós, no caso brasileiro, na experiência brasileira, tivemos uma situação especial, onde o país se polarizou, o país se mobilizou em problemas políticas que dificultaram muito toda a estratégia de enfrentamento da doença. Nós tivemos um primeiro momento, que foi a fase de preparação dos estados, do país, para enfrentar uma doença desconhecida, que em dezembro estava na China e que se espalhou para todos os continentes do mundo. Então, ainda na fase de preparação, dado o enfrentamento a essa pandemia, nós conseguimos acertar na projeção do período em que ocorreria no nosso estado, a fase de aceleração e crescimento da curva de casos que ocorreu no mês de maio e junho. Nós conseguimos, ainda no mês de fevereiro, preparar um conjunto importante de decisões administrativas para a ampliação de diversos leitos de UTIs na rede própria, valorizando a saúde pública, o sistema de saúde, ampliando a capacidade do sistema de saúde suportar toda a pressão assistencial. E nós, ao longo da pandemia, de fato, fomos inaugurando essa expansão da rede assistencial, que no início foi questionada por muitos companheiros. Eu lembro que quando o ministro Mandetta anunciava a estratégia de mil leitos de UTIs para o Brasil inteiro para enfrentar a chegada do coronavírus, inclusive se falava de pegar o leito de UTI que hoje está em um estado e levar para outro estado, porque iriam ser alugados módulos de UTIs. Aqui no Espírito Santo, a gente já fazia a previsão de quase 400 leitos de UTIs para expansão na saúde pública da Capixaba. Nós conseguimos chegar a 1.500 leitos dedicados a pacientes com Covid-19, tanto de enfermaria como de UTI. Conseguimos ter uma resposta rápida, atenção básica do nosso estado, que já era fragilizada, mas que conseguiu se adaptar, principalmente a partir do mês de junho, ao enfrentamento da pandemia também. Incorporamos tecnologias. Nós tínhamos uma carteira de projetos importantes já em andamento desde o ano passado e que elas puderam ser antecipadas por conta da capacidade administrativa de acelerar processos de compra, construção, de diversos desenvolvimentos tecnológicos. E nós conseguimos ser um estado campeão de transparência nos dados, nas informações produzidas a partir desses dados importantes de saúde pública, nas compras públicas. E, de fato, conseguimos transcorrer um ano sem colapso da rede assistencial. Num contexto onde o governador Renato Casagrande conseguiu liderar o estado, com uma postura moderada, uma postura mediadora, de muito diálogo com o Fórum das Federações, com a sociedade civil, com a intelectualidade, com a academia, na perspectiva de conseguir coesionar o estado e não cair nas polarizações que dificultaram o enfrentamento da pandemia. Então, de fato, o ano de 2020 foi um ano que, semelhante, ocorreu há mais de 100 anos, com a gripe espanhola, mas que o Espírito Santo consiga demonstrar para o país como é possível que a gestão pública funcione de maneira transparente, de maneira com planejamento estratégico, com uma capacidade de desenhar vários cenários de riscos e de responder rapidamente aos diversos cenários que vão se materializando. Eu entendo que nós salvamos muitas vidas. Toda a expansão que a gente conseguiu garantir para o nosso estado, a ampliação da testagem, ela permitiu que o Espírito Santo conseguisse, de fato, garantir o acesso ao leito hospitalar, ao serviço de saúde, a toda a população que necessitou. No entanto, nós reconhecemos e lamentamos todos os mortos que nós tivemos. Já são mais de 5 mil mortos, nada do que a gente possa dizer trará as pessoas queridas de volta. Nós temos um respeito muito grande e um sentimento muito duro, com toda a dor que as famílias capixabas sofreram ao longo deste ano, mas entendemos de que nós fizemos tudo o que era possível. Optamos pela ciência, optamos pela vida, optamos por, de fato, coesionar a sociedade para poder dar consciência e cidadania a todas as pessoas. Eu, de fato, espero que em 2021 a gente consiga vencer, de fato, a pandemia, acertando com o país, garantindo a vacina para toda a população e que a gente não conviva nunca mais no nosso país com um ano que tenha características semelhantes a 2020. Secretário, o senhor já disse aqui na entrevista, inclusive, essa tecla foi batida muito pelo governo esse ano, que o governo priorizou a abertura de leitos aqui no Estado, mas ciente de que isso não resolve a pandemia do coronavírus. Gostaria que o senhor, além disso, destacasse os pontos que o senhor considera que foram os mais eficientes e os de fragilidade no enfrentamento à pandemia. O que o senhor acha que falhou também nesse período? Nós conseguimos ter uma capacidade de testagem ampliada, então a capacidade que nós tínhamos no LACEN que fazia 20, 30 PCRs por dia, hoje chega a fazer 3 mil testes de RT-PCR, que é um exame extremamente complexo na sua produção, tanto da coleta quanto da logística de transporte, do processamento, da extração, da reação, e, de fato, nós nos tornamos um dos maiores Estados do Brasil na capacidade de testagem. No entanto, nós não alcançamos, como país, uma capacidade de testagem que permitisse a gente fazer um reconhecimento universal durante todos os momentos da pandemia. Nós fomos, ao longo da pandemia, evoluindo essa capacidade e chegamos agora, no mês de novembro e dezembro, com uma capacidade de testagem que foi mais do que o dobro do que nós tivemos ao longo da primeira expansão da doença no nosso Estado. A gente reconhece que o Espírito Santo, de fato, conseguiu se mobilizar na garantia do acesso tanto ao diagnóstico laboratorial quanto também à produção de dados para reconhecer o comportamento real da pandemia no nosso Estado. Nós acertamos na organização e na operação do sistema. Nós acertamos na opção pelas evidências científicas, por não apostar em tratamentos medicamentosos que são charlatães, que, de fato, não representam uma boa prática médica assistencial. Nós tivemos a capacidade de enfrentar grandes debates. Eu lembro da polêmica do hospital de campanha, onde nós fomos muito criticados, naqueles momentos mais duros da pandemia, por não ter feito o hospital de campanha. Nós sempre dissemos que o hospital de campanha é uma estrutura temporária, uma estrutura que, do ponto de vista assistencial, seria imatura, porque um hospital é uma unidade extremamente complexa, uma organização muito complexa, que ela exige maturidade administrativa, logística, assistencial, treinamento de equipes, e não seria possível construir unidades maduras, com a qualidade de atendimento que a gente queria dar para o nosso paciente, capixaba, como hospitais de campanha. Nós enfrentamos esse debate. Acredito que nós erramos com o país na estratégia da vacinação. O Brasil deveria ter sido um país pioneiro no mundo, tanto no desenvolvimento de diversas vacinas, quanto na produção delas. E hoje, ao invés de estar discutindo com o mundo a compra de vacinas, nós deveríamos ter sido um país que estaria desenvolvendo vacinas e vendendo vacinas para diversos países do mundo. O país abandonou o multilateralismo, abandonou a solidariedade, abandonou a perspectiva de um desenvolvimento tecnológico mais robusto no complexo médico-industrial. Então, entendemos que, de fato, houve uma insuficiência como país na solução definitiva, que é a solução no desenvolvimento de diversas vacinas, que são a principal medida de prevenção primária, capaz de poder, de fato, encerrar esse capítulo de tantos óbitos no nosso país. Nós, no nosso Estado, também tivemos uma situação onde a polarização, o debate com alguns grupos mais radicalizados imprimiu muita tensão ao longo da pandemia, mas nós conseguimos respeitar todas as posições políticas, enfrentar algumas radicalizações ideológicas, mas coesionar muito o nosso Estado. Secretário, nas últimas semanas, nós temos visto um aumento no número de mortes, um aumento no número de casos. O mês de dezembro tem sido especialmente delicado por conta de recordes, que nós, infelizmente, vemos batendo recorde após recorde. Qual que é a real situação da pandemia aqui no Estado? Essa nova onda de expansão, ela pode ser mais agressiva que a primeira? Como que o governo do Estado está avaliando? A segunda expansão da pandemia em alguns países reconhecidos como segunda onda, ela, de fato, tem se apresentado como uma violência muito grande. Novamente, países, inclusive países centrais, países europeus, que tiveram um colapso das suas redes assistenciais na primeira onda, voltam a possuir agora uma pressão assistencial muito grande por conta de uma pandemia que voltou com muitas características. E as próprias mutações que o próprio vírus foi desenvolvendo ao longo do seu espalhamento pelo mundo implicam num desafio maior de uma doença que já tem uma transmissão por uma via conhecida. Nós sabemos como o vírus se transmite, sabemos como romper a cadeia de transmissão, só que é muito difícil você coesionar todas as pessoas o tempo todo a todo comportamento de baixo risco. Então, de fato, nós temos uma segunda expansão da pandemia que ela vem no contexto do esgotamento da saúde mental das pessoas, da sociedade, esgotamento da capacidade de fechamento de muitas atividades econômicas, com a ausência de, no Brasil, ter uma agenda econômica capaz de suportar a crise de diversos setores que foram afetados pelo distanciamento social e também com o fim agora do auxílio emergencial no mês de dezembro, que pode implicar num conjunto grande de desafios também econômicos e sociais no início do próximo ano. milhões de brasileiros poderão voltar para a linha da pobreza, a linha da miséria, por conta do fim do auxílio emergencial que deveria ser prorrogado. Nós entendemos que a saúde tem uma determinação social do processo de saúde e doença. E as condições econômicas da sociedade precisam ser também consideradas como medidas também de saúde pública. Então, o fim do auxílio emergencial, a ausência de uma agenda econômica, também prejudicou muito a capacidade do país de responder à pandemia, em especial agora nessa segunda expansão da doença, com o cansaço das pessoas, com o cansaço de diversas atividades econômicas e sociais. O verão deve agravar essa situação? Nós entendemos que o verão, ele representa um risco maior, porque ele implica, de maneira objetiva, num aumento populacional de diversos municípios do litoral Espírito Santense. Nós temos, por conta também do cotidiano, das práticas que se realizam no verão, um aumento das interações sociais e um comportamento, em especial, da juventude, de um comportamento que não é adequado para esse momento da pandemia, onde a transmissão da doença ocorre de maneira muito acelerada entre os jovens e eles acabam passando a doença para pessoas queridas, para pessoas próximas, para idosos, que representam aí aproximadamente 75% dos óbitos por Covid-19. É uma doença que infecta todos, mas mata, em especial, a população com mais de 60 anos e que tem comorbidades. E nós devemos cultivar, neste momento, uma percepção, a virtude da empatia, nos colocar no lugar das pessoas que podem ser infectadas e, de fato, evoluir em uma situação crítica, inclusive a ódio pelo Covid-19. O verão, ele, além desse aumento da interação social e a possibilidade de aumentar a contaminação pelo Covid-19, também traz a pressão de outras condições de saúde. A ciência de trânsito, questões relacionadas à violência, a descompensação de doenças crônicas da população que migra para o Estado por conta do turismo, tudo isso pressiona o sistema e incrementa o reto de desafiar a segunda expansão da pandemia num contexto de verão que também ocorre na concomitância da sazonalidade de outras doenças infectocontagiosas, como, por exemplo, as arboviroses, que são a dengue, a zika, a chikungunya, transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti. O Estado vai ter condição de enfrentar toda essa pressão sobre o sistema de saúde? Assim como ocorreu na primeira expansão da doença, nós desenhamos todos os cenários possíveis neste segundo momento que vivemos e desenhamos uma possibilidade de que ocorra uma pressão assistencial maior do que na primeira onda. Por isso, nós desenhamos uma estratégia capaz de ampliar até 900 leitos de UTIs no mês de fevereiro, caso ocorra uma pressão contínua e sustentada na ocupação hospitalar. Incrementamos a capacidade de testagem também do Estado do Espírito Santo para poder testar de maneira oportuna toda a população sintomática respiratória e com a capacidade, então, também de se articular com a nova geração de prefeitos, secretários municipais de saúde, desde o mês de janeiro, para que as medidas, tanto estaduais quanto municipais, tenham muita sincronia, muita concatenação e que o Estado consiga seguir dando exemplo no enfrentamento da pandemia. Agora, secretário, muitos países já iniciaram a vacinação contra a Covid-19, muitos países. Como é que o Estado está acompanhando essa situação aqui do Brasil? Vocês têm pressionado ainda mais o governo federal para essa mobilização do Plano Nacional de Imunização de forma mais efetiva? E o Estado tem alguma medida para, quando o momento da vacinação chegar, tentar convencer a população de que é seguro se vacinar? O Estado está preparado para poder vacinar a população capixaba. Nós temos condições de vacinar um milhão de pacientes por mês no nosso Estado. Dessa maneira, em seis meses, o máximo de sete meses, teríamos a condição de poder vacinar toda a população, caso tivéssemos a vacina. Nós já compramos as seringas, inclusive compramos com preços muito abaixo do que estão sendo comprados hoje pelo país, porque nos antecipamos a compra em um momento em que ainda não haviam despertar dos outros estados e de outros países pela compra das seringas. E estamos preparados com o Plano Nacional de Imunização. No entanto, a aquisição das vacinas e a disputa internacional que existe em torno daquelas que estão em estágio avançado de produção e desenvolvimento, ela coloca os governos centrais como os principais potenciais compradores. Aqueles que são capazes de legislar sobre as características peculiares que possuem contratos multibilionários, contratos que, de fato, possuem riscos tecnológicos e possuem dúvidas no que diz respeito à possibilidade de reações adversas, eventos na população e que a União é quem, de fato, pode legislar, normatizar e pode ter o poder de compra de diversas vacinas para poder garantir a vacinação de toda a população. Nós entendemos que o Brasil está errando em, até o presente momento, não ter apresentado um calendário concreto de vacinação para 100% da população. É um erro grave. Estamos errando com o país em não poder apresentar para o povo uma data para poder concluir antes de dezembro de 2021 a vacinação de toda a população brasileira. E nós precisamos acertar. Por isso, o governo do Estado de Espírito Santo mantém a pressão junto ao governo federal, junto com os outros governadores, com a sociedade, para que todas as vacinas que estão em estágio avançado, que sejam eficazes e seguras, sejam adquiridas pelo governo federal e disponibilizadas via PNI a toda a população brasileira. Caso ocorra uma fratura do PNI, um fracasso dele, nós temos articuladas diversas ações, diversas estratégias com os governadores, com prefeitos, na perspectiva de poder buscar alternativas de aquisição de vacinas para incrementar a oferta do PNI e poder garantir a vacinação de toda a população. Entendemos que é um contexto muito difícil, porque as grandes indústrias, a Big Pharma, já se comprometeu com grandes compradores internacionais e cada vez fica mais difícil conseguir a garantia das vacinas para toda a população brasileira com a demora do governo federal. Para concluir, então, a nossa entrevista, eu gostaria de saber, secretário, quais são as perspectivas para 2021, ainda de continuidade desse enfrentamento à pandemia e se a pandemia vai deixar algum legado positivo, se é possível encarar dessa forma. No ano 2021, nós iremos estabelecer uma agenda robusta no atendimento, na expansão do SUS, também nas questões não relacionadas ao COVID-19. Estamos apresentando para os prefeitos eleitos, em especial os prefeitos da Grande Vitória e de grandes municípios do interior, que possuem baixa cobertura da estratégia da saúde da família, de relançarmos a atenção primária em saúde do nosso Estado, com um novo Pacto pela Saúde de Capixaba, conseguindo alcançar 100% de cobertura na maior parte desses municípios, alcançando uma cobertura que, de fato, seja universal, que garanta que toda a família Capixaba tenha um médico de família e comunidade, um enfermeiro de família e comunidade próximo no seu bairro, para poder cuidar integralmente da saúde da população, da comunidade, e também de toda uma expansão da rede de atenção especializada e também da rede hospitalar. A rede hospitalar, em especial, receberá um legado do enfrentamento da pandemia, onde nós praticamente dobramos a quantidade de leitos e de UTIs, nós conseguimos antecipar diversas agendas de melhoria da regulação do Estado, onde nós hoje já temos, tanto para o Covid-19, tanto para outras doenças, uma redução muito grande do tempo médio de espera por um leito hospitalar, e haverá um legado da estratégia Capixaba de enfrentamento à pandemia, aonde, quando passar esse momento difícil, teremos, então, uma nova infraestrutura hospitalar totalmente expandida, com a tecnologia incorporada, com recursos humanos qualificados, de uma geração de profissionais que se dedicaram e aprenderam a viver com um momento muito crítico, como foi o da pandemia pelo Covid-19 no nosso Estado. Então, a estratégia Capixaba, liderada por Renato Casagrande, apontará, de fato, um novo SUS que emergirá a partir da nossa opção de enfrentar a pandemia com a valorização da saúde pública, com a expansão da infraestrutura hospitalar, com o reconhecimento da ciência e a defesa da vida. Secretário de Estado de Saúde, Néstor Fernandes, muito obrigado pela entrevista aqui no Link Espírito Santo. Muito obrigado a todos. Volto com você aí no estúdio.